Informação agora vem do norte do estado, nós vamos falar agora da falta de transporte. SBT Comunidade, o povo chamou, a gente foi conferir. Já deixa eu dividir a tela aqui com o David Sacramento, que vai contar pra gente melhor essa história. Veja só, moradores do bairro Pirabeiraba precisam andar quilômetros, não é um metro nem dois, são quilômetros para chegar no terminal de ônibus mais próximo. Desde o início da pandemia, inclusive, várias linhas do transporte coletivo de Joinville foram desativadas, só que aí o povo tem que marchar para ir para o trabalho, por exemplo. Conta pra gente essa história, pior é com chuva, como está nesta terça-feira por aí, aí o povo tem que pegar chuva. A reivindicação da comunidade aqui no SBT Meio Dia, o que os moradores pedem em David Sacramento? É isso mesmo, Fernando. Que os moradores de Pirabeiraba, bairro aqui de Joinville, um bairro mais luna rural, mas só que são aqui de Joinville, eles pertencem ao município. A única coisa que eles estão pedindo é algo muito simples para a prefeitura, é que tenha ônibus no bairro, que as pessoas possam pegar o ônibus e se deslocarem até um posto de saúde, até o trabalho, até o centro da cidade e, infelizmente, diversas regiões lá. Nós fomos acompanhar de perto o drama dos moradores, inclusive, as pessoas reclamam porque não tem ônibus. Então, por conta disso, mulheres grávidas, idosas, crianças, precisam andar, então, ali cerca de 4, 7 quilômetros. Imagine só. E aí, como você já viu, aqui em Joinville tem até um apelido, né, Chuville, porque chove, né, o tempo todo aqui em Joinville. Então, as pessoas precisam, mesmo embaixo de sol e de chuva, caminhar até chegar ao terminal mais próximo de casa. E isso é de 4 a 7 quilômetros, dependendo ali do local onde a pessoa mora. Por conta disso, nós preparamos aí uma reportagem para poder detalhar melhor o problema dessa população. Vamos observar. Moradores do bairro Piraberaba esperam há meses o ônibus passar. É que, desde o início da pandemia, as linhas de ônibus que atendiam algumas estradas, como a Mildau, Rio da Prata, Bonita, entre outras, foram desativadas. Cristiane precisa enfrentar quase 4 quilômetros todos os dias. Essa é a distância que ela percorre para chegar ao terminal mais próximo de casa. Eu tinha até semana passada o exame da minha gravidez para fazer, que era lá no centro. Aí até não fui porque, por causa dessa decorrência, sabe, aí chove muito. Aí a gente, né, como é ruim, a gente tem, aí eu tive que desistir para poder, né. Aí vou ter que remarcar de novo. Com a Cleusa não é diferente. Ela trabalha com serviços gerais e precisa do transporte para chegar até o trabalho. Pelo menos se tivesse duas ou três vezes no dia, a gente poderia se programar e ver. Ia resolver os nossos problemas. Antes já era complicado que tem cinco vezes no dia o ônibus. Agora não tem nenhuma. É, esperei cerca de dez minutos, mas nada de ônibus passar. E essa situação também é enfrentada por milhares de moradores que moram aqui na estrada Mildau, em Pirabiraba. Eles precisam andar cerca de três a sete quilômetros para chegar até o seu destino, ou até mesmo ao terminal de ônibus mais próximo. E o pior de tudo é que o problema acaba se agravando porque tentei chamar aqui o motorista por aplicativo, mas nada de sinal. Não vai pensando que eu desisti fácil, não. Decidi esperar mais um pouco. Mas por aqui, a única coisa que passou mesmo foi o tempo. E até a paciência cansou de esperar. Olha, eu estou aqui com a dona Neuza. Ela, que inclusive mora aqui também no bairro de Pirabiraba, e tem essa dificuldade para poder fazer exames, para poder ir no posto de saúde. Ela estava contando mesmo que o problema do ônibus aqui, a falta do ônibus aqui no bairro, tem realmente atrapalhado bastante, não é mesmo, dona Neuza? Muito, porque a gente quer sair, ir no banco, ir na farmácia, não tem como. Porque a gente tem caro, mas eles trabalham, saem de manhã, vêm de noite, né? E a gente fica sem como ir para Piraberaba. Para a presidente da Associação de Moradores da Estrada Mildal, o sentimento é de que a população do bairro de Piraberaba está desassistida pelo poder público. É porque são zonas rurais, é porque tem menos pessoas, né? Isso não interessa, porque nós somos seres humanos, cada um tem as suas dificuldades. Ah, vamos atender os bairros grandes. E Piraberaba sempre foi a quinta roda da carroça. Nós estivemos lá durante a semana, conversamos com o secretário do CEINFRA, onde levamos ao conhecimento dele todas as demandas da nossa região. Agora, os moradores aguardam a decisão da CEINFRA e da empresa de transporte quanto à retomada do serviço na região. Por enquanto, o que resta é Dona Maria, essa senhora de 72 anos, seguir no passo firme até o seu destino. Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que, por meio da CEINFRA e da CEPUT, está verificando as demandas apresentadas em relação às queixas do transporte coletivo. Isso também para propor às empresas que operam o serviço uma retomada gradual do transporte coletivo e a oferta dos horários e itinerários. Então, vimos aí o drama dos moradores. Realmente, nós aguardamos a Prefeitura, vamos continuar acompanhando para ver se, de fato, o transporte vai voltar lá para os moradores de Piraberaba. Volto com vocês no estúdio. Alô, Piraberaba! Muito obrigado aqui pela informação. Obrigado também, David Sacramento. Piraberaba, bairro de Joinville. Conhece bem lá? Conheço. Piraberaba. Fica um pouco mais distante do centro, mas é Joinville, alguns trechos de estrada de chão, chão batido mesmo. E o seguinte, os moradores estão pedindo, libera pelo menos uma linha, porque tem que caminhar para pegar o ônibus no terminal mais próximo. A gente está falando de 5, 6, 7 quilômetros todos os dias, está difícil. A pergunta que a gente se faz agora é, a Prefeitura vai cobrar a empresa. Ok, mas quem libera é a Prefeitura. Quem regra o que pode e o que não pode, flexibiliza ou não. Detalhe, os bares estão abertos, capacidade reduzida, tudo certo. Não há crítica contra os bares, mas por que o cidadão que mora no interior não pode pegar o ônibuzinho para ir para o trabalho? É certo.